Vamos lá. Crise no São Paulo! Senna discute com o Marcos Paulo em treino e jogadores do São Paulo reclamam do técnico com a diretoria. Post nas redes sociais do Meia gerou discussão entre o treinador e o atleta na reapresentação do elenco após queda no Paulista. Colegas se solidarizam com o jogador. A princípio, o Senna ficou bolado que teve uma curtida, né? Do Marcos Paulo num post que xingava o Senna, não é isso? Dá pra ver, não? Ah! Senna pediu pro Marcos Paulo explicar uma postagem que fez nas redes sociais com a frase Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. O jogador também curtiu comentários críticos do seu treinador. É, aí é foda, aí... Pô, tipo assim, mano... A parte da música que ele colocou aqui, ó... Que é a música do MC Kevin com o MC Radiel... Porra, ele poderia falar... Pô, irmão, é um problema que eu tô tendo em casa, um camarada meu também... Pô, foda. Agora, curtir... Porra, moleque. Curtir bagulho falando mal do teu chefe... Aí é foda. Aí é complicado, mano. Pô, cês nunca... Tipo assim... Citei um post... Na... No Twitter... Falando assim... Porra, a TNT tá com uma transmissão horrível, hein? Porra, esse careca do caralho... Grita pra caralho... E os comentários são todos horríveis. Caralho, gente... Eu tenho que ignorar que isso existe. Esse cara tem que ignorar que qualquer crítica ao São Paulo existe. A não ser que ele queira isso, né? Se ele quisesse jogar contra o Rogério Senna, beleza. Mas aí é um bagulho meio suicida da parte dele. Estou do lado do Rogério Senna. Foda-se. O cara é o maior ídolo da história do São Paulo. A partir desse momento... A partir desse fato, né? Tudo fica... Eu fico sempre a favor dele. E tem ali, né? O que o... A aspa do Senna sobre ele ali em cima, né? Ele treina tecnicamente bem. Uma intensidade pouco abaixo. Famoso por isso. Mas o Caio Paulista não treina mal. Por isso entra. Erisson não treina mal. Ele era uma opção pra poder entrar. Diante de um jogo mais firme, acho que as escolhas foram corretas. É, irmão. É... Intensidade pouco abaixo... Leia-se... Leia-se... Miguel! Entende-se como... Chinelinho! Mas ele não vai falar isso, porque ele é o técnico, né? Lembrando que o Marcos Paulo era reserva no futebol de Portugal. Lembra aqui o PJ, que é são paulino. PJ, qual é a tua opinião sobre isso? Você como são paulino. Tem alguma opinião? Cuidado com as palavras, PJ. Abre o microfone aí, meu chapa. Tudo isso, né? Eu sei o que você sabe, né? Ele, porra, no Twitter, pra criticar o São Paulo... Não, eu? Oh! Tem que tomar cuidado. Não esquece! Oi, 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 oi. Qual a tua opinião sobre esse caô do Marcos Paulo com o Rogério Centro? Toda hora de quem? Assim... Eu acho que os dois estão errados, tá? Mas o erro do Rogério não existiria se não fosse o erro do Marco Paulo. Caralho! E a reta no outro, né? Exatamente. Tipo assim... É... E aí eu vou me expor aqui. Eu já curti um meme no Twitter que eu não vi que tinha o logo da Warner Bros. Discovery na parte de críticas. E eu recebi um print dessa porquisa no WhatsApp. Tá ligado? Só recebi um print. Seu jornalista curtiu. Falou, ó... É... Pega mal. E aí eu recebi isso. Então eu acho que o Marcos Paulo... Eu não sei quantos anos ele tem. Eu acho que ele é novo. É... Pô, beleza. Novo. Tá esquentado. É reserva do Alisson, que é um... Pô, mas o maluco é rodado numa bola, pô. 22 anos já. Mas o cara é profissional e ele não pode ter uma atitude dessa. Tudo bem que ter reserva do Alisson causa isso nas pessoas. Mas... Ele aproveitou para dar no Alisson de graça. Não, agora falando sério. Toda solidariedade ao Alisson aí que tá com depressão e tal. Mas é foda, pô. É mais um motivo ainda. O cara tá com depressão e você reserva dele. Cara, ele... O Marcos Paulo, ele... Tá mal. É, senão é reticular, né? Mas assim... É... Ele já vinha dando alguns outros sinais de indisciplina antes disso? Ou esse foi o primeiro que estourou? Cara, indisciplina, pelo que eu sei, não. Ele só não correspondeu às expectativas nos jogos em que ele jogou. E eu gosto dele, tá? Não sou... Tem potencial, né? Tem, tem potencial. É, você gosta do Alisson, né, André? Amo de paixão. Caramba, é que... Ele meteu o emojizinho de... Quando o cara mete emoji de cérebro, eu passo mal, mano. É, senhor... Pensativo. Inteligente, sagaz. É foda. É, irmão. Confesso que estou do lado... Mas por que você acha que o Roger não tá errado, ô PJ? Ele deve ter botado pra escutar pela live. Ele vai escutar na live e vai voltar pra cá. É isso, entendeu? É o delayzinho. Eu acho que... Assim, o Rogério, ele tem histórico de cobranças acima do Tom e de uma má gestão de grupo. Eu acho que esse é o problema do Rogério. Ele poderia ter sido menos caloroso na cobrança dele. E ele joga no ventilador, né? Não é que ele cobra pra imprensa pra geral ir dentro, né? Caralho, mano. É foda. É, o Rogério, de fato... É, essa crítica é interessante. Porque no Cruzeiro, de fato, deu aquela merda. No Flamengo deu alguma merda nesse sentido? Não lembro agora. Pessoal falando que no Fortaleza era muito pior essa questão. É. De fato, é uma característica do cara. Não tem o que fazer. É, rapaz. Porque, segundo o senhor Júlio Casares... Teria... Teria uma disponibilidade dos melhores profissionais de gestão de pessoas para casos como esse. É, não me parece que essa situação está sendo gerida com... Claro que não. Quando ele puxou o senhor, Júlio Casares já deu pra entender o tom, né? É, exatamente. Perfeito. É, Marcos Paulo. Pô, irmão. Apaga o Twitter. Faz que nem o Guga, irmão. Que postou... Um vídeo... E falou... Pô, rapaz, foi mal. Que ele falou... Aqui é Flamengo. Tá ouvindo? Não, né? Aqui é Flamengo. Pô, campeão da Libertadores. Postou nos stories e se justificou com... Era pra ser num grupo privado. Ó, Renato Rodrigues. Brabo. Amo. Marcos Paulo no São Paulo. Tecnicamente tem muita qualidade e recurso. Muito talentoso. Falta o resto. Aliás, sempre faltou. Sem bola, sempre abaixo. Pouco intenso, desligado. Meio indolente em alguns momentos. Tanto que bateu na Europa e voltou. A ver se muda a postura. Isso foi em dezembro! Desligou! Cara, cantou a pedra. Sabe muito de bola, hein? Sabe muito de futebol. Quando ele foi contratado. Rapaz. Parabéns aí, Renato. Tu é pico. Sou seu fã, irmão. Mais o quê? Mais o quê?